E aí É para o do B.S. É para o do B.S. Não dá nenhum B.S. Checkers, checkers Está sim, pode? Matei, matei Que puta de confusão Que é sempre a água com um gajo de um CT Que é confusão! Foda-se Matei a água, calma Não tenho smoke Molei Tens alguma coisa? Não pai não, vou passar Estão a queimar Vem? Pronto é para dentro Fiquei dentro Vai, triple ou default? Puxa Foda-se, esconde-te atrás da triple ou do default Pá! O que estás a fazer um para um Caralho? Foda-se meu, por amor de Deus Caralho, mesmo comigo a dizer, escolha uma puta De uma caixa, estou a plantar no default, fica na tripla Caralho, pá, foda-se meu Quantas horas é que é preciso para aprenderes a jogar esta merda, meu? Vou flashar aqui, calma Está onde? Diz-me, pensei que era costas Vê lá Estás a ouvir ele disparar, mano? Oh puto, diz logo onde é que é caralho Contigo a falar e nem eu estes lugares a disparar Oh que caralhos me fodam para a puta destes caralhos Tu nem sequer falar sabes, meu? Morrestes desse short Short à queima, logo, pá! Estás-te a rir, meu? Isto é grave, Danic Já devias saber comunicar, pá! Foda-se, meu! É foda-se de arranjar gemma Não tarde eu vou jogar logo ao camargarido Mas alguém merece, né? Si ninguém merece Ninguém merece Foda, 연락, 돈, Strike! Estás a falar sério? Estás a falar sério? Mas porquê? Olha lá o caralho, foi lá a polícia, fechou com a merda e tiveram-me gostoso de sair às 5h da manhã, cheguei à bocada cá. Um escândalo, um gajo a pagar, para vir a bobadeira. Um gajo a pagar nada, estava todo bêbado e o caralho. Eia, sei que é uma gaja tão gira, mano. Eu juro-vos por tudo, eu juro-vos por tudo, foi a gaja mais gira que eu conheci. Mas ficaste com o quê? Ficaste com o unista? Vou-vos mandar, vou-vos mandar. Ei, não, não vou-vos mandar. Manda-me só a mim, manda-me só a mim. Eu não mostro, caralho, eu não mostro. Ficaste com o caralho, é muito interessante. Ficaste com o caralho, é muito fácil, assim. Não é nada, eu não vou mostrar, eu não vou mostrar, caralho. Mete lá aí nos friends. Ficaste com o caralho. Anda. Ah, não, não, achas que eu ia fazer isso, à miúda? Foda-se, isso é uma falta de respeito do caralho. Mete aí, mete aí para o rio. Ela é de Luxemburgo. Ei, ei, esquece, esquece, esquece. É tão certo, Luxemburgo está cá de férias? Não, 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 não. Fui para agora, foi há um ano morar para cá. Pá, tens que encontrar tu o link, porque eu estou aqui e há muitas com esse nome. Não, é impossível. Com dois... Espera aí. Psh, onde é? É com dois... Já me deu mal, não é mal. Não, não, é com dois A's. Estou a ver, estou a ver, estou a ver, calma. É pesado. É muito gata mesmo. Isto é podre, puto. Mas isto é um bocado plástico. É bom, é bom, é bom. Estou-te a dizer bom. Não, não, estou a dizer que é bom. É bom. Mas é um bocado plástico, meu. Esquece, esquece. Caga nisso. Nem vou jogar mais. O que tu dizes? Mano, é assim. Estou-te a dizer, tipo, é que eu não estou logado no Insta no meu PC, percebes? Só estou a ver a primeira foto. E eu acho que é um bocado plastificado. Margarida? Não é um bocado plastificado? Mano, pá, tu é que sabes. A gaja não é toda plastificada, super pintada e o caralho. Percebes o que eu estou a dizer ou não? Não estou a dizer que esse tipo de gajas é uma gaja de gente que gosta. À lua, aquelas modelos do Instagram são todas assim. Mas isto tem ar de pseudo ao modelo do Instagram. Mas a gaja é podre de boi. Não é pseudo. Ela tem outro Instagram com 30 mil seguidores. Ah, então pronto, caralhos, me afodam. E a gaja é do Luxemburgo, veio para Portugal. Ela, quando saía de casa, já sabia que ia comer alguém. Não é? Vem para aqui jávardar. É tipo as camones. Não, não, não é isso. Não é isso. Ela engraçou comigo. Ela engraçou... Eu tenho a certeza. Tipo, imagina. Ela engraçou contigo. Ela não vinha a pinar ninguém. Foi uma cena que tipo aconteceu ao caras. Olha a orelha. Imagina, tu sabes quando vais sair à noite. A Margarida acabou de dizer, olha a orelha. Estás a ver? Tens uma orelhazinha em cima. Tu eras o bonito. Ai, quando tu vais sair à noite. Vá, continua, continua, que eu estou a gostar. Que eu estou a gostar. Mas eu vi logo que isto é pseudo ao modelo do Insta. Mano, comeste uma pseudo ao modelo do Insta, ok? Eu não vi ninguém ainda. Ainda? Vais ter que ir ao Luxemburgo. Não, caralho. Mas ela está cá até quando? Ela está cá a morar. Ela está a tirar um curso de dentário. Pá, não podes. Estás a dar muitos insights, caralho. Foda-se, estás a dar muitos insights. Mas o pessoal descobre. Isto é só maluco. Pá, podem confiar no que eu estou a dizer. A minha ideia é muito bonita. É tipo aquelas modelos do Instagram. Todas pintadas. Todas arranjadas. Todas produzidas. Mas a minha ideia é gira. Tu sabes quando estás num certo nível. Imagina, nós gajos, quando vamos sair à noite e o caralho, nós sabemos em que nível é que estamos. Certo. E com que gajas é que nós nos podemos meter. Certo. Estás a perceber? E o problema desta merda toda é que nós queremos sempre um nível acima. Sempre. Estás a falar em termos de beleza, certo? Pronto. Sim. Beleza em termos de tudo, mano. Não é bem assim, percebes? Porque as mulheres não procuram... Mas é que, repara, RPG. Não é só pelo nível de beleza. Depende. O nível de atração é uma equação diferente nas mulheres e dos homens. Por exemplo, o coeficiente dos homens em termos de apelativa em relação a uma fêmea é dinheiro, beleza e estatuto. Desculpa. Esta não é assim. Esta não é assim. Está bem. Esta não é assim. Não. Esta só quer... Não se apaixona no dia pelo Hamilton. O da Fórmula 1. Não. Chega lá. Ai! Preciso te conhecer melhor. É. Ouve. Até ouves a perna a abrir. Estás maluco, pá. Para, para, para. Está bem. Não. Ela é uma gaja fixa. É uma gaja diferente. Ah, eu estou-te a dizer que a miúda é gira e que é boa. Estamos em que? A miúda é gira e é boa. Ok, mano? Eu só estou a dizer que agora tens que partir, mano. Tens que partir. Eu não quero partir. Eu só quero... Tens que partir com um jeitinho para não estragar, pronto. Eu só quero... Ela é uma princesa. É uma princesa, mano. É uma princesa. Por isso eu não quero... Não queres a verdade? Então... Eu disse que ela esteja comigo. Estou bem, mano. Ok, pronto. Diz que ela curta estar comigo. Estou bem. Porque ela é uma princesa autêntica. E tudo... Tu aí não dá para ver. Ela... Meu, ela é educada. Mas ela é educada. É? Super educada. É isso que eu estava a dizer. Tranquila. Estou educada. Olha uma coisa. Tinha pernas à amostra e decote ao mesmo tempo? Não, não, não. Não. Se tem decote, não pode ter perna à amostra. Se tem perna à amostra, não pode ter decote. Exatamente. Eu vou-te dizer. Ela tinha tipo um decote smooth. Smooth? Tipo... Eram verdadeiras? Eram. Eram verdadeiras? Mas perguntaste? Ah, achas que... Não, pronto. Pá, pá. Podes perguntar, mano. Tipo, se a miúda engraçou contigo, às vezes elas engraçam com tudo. Pá, viras-te para ela e dizes assim. Tenho uma dúvida. Sabes qual é que foi o tema do congresso? Sabes como é que eu me di com ela? Ela tinha os pés mais bonitos, mano, do mundo, meu. E ela tinha tantos gajos ao pé dela. E ela curtiu, tipo, da minha cena. Estás a ver? Opa. Pronto. Eu já estou bêbado. Caga nisso. Isto já é... Isto já é... Isto já é demência. Não. Não é demência nenhuma. Estás tu a votar. Atenção. Tira a Holanda. O... Isto já é, na minha opinião, um fetiche. Olha, RPG. Tu tens um fetiche aí e a miúda também deve ter. Então ela disse do género, bem, pode ser uma coisa fetiche, pá. Porque existe uma probabilidade gigante de quando tu dizes isso, uma rapariga, mesmo que a miúda aspiada, porque é um approach diferente, existe uma probabilidade gigante da miúda se virar para ti, mesmo que hagas piada, por ser um approach diferente, dizer pá, obrigado, não sei o quê, tiveste bem, tiveste graça e cagar em ti. Portanto, a cena desbloqueada por tu lhe teres dito, tens os pés mais bonitos do mundo, é porque a gaja também tem fetiche, pá. Tu vais ficar a tu resto da tua vida a lamber pés, RPG. E ela veio ter comigo e continuou a conversar comigo, estás a ver? Puto, quando tinha, tipo, dois gajos a fazer... Dois que eram os que tinham coragem, porque aquela gaja era, tipo... Às vezes as mais giras são as melhores, porque, tipo, o pessoal tem respeito, não vai lá porque é muito boa e depois quando um gajo vai lá saca, isso já aconteceu a toda a gente, não é? É verdade, meu, é verdade, um gajo não pode ter respeito. Por isso é que essa cena do número, mano, por exemplo, eu sou um dois. O um não posso ser porque não sou o Quasimodo, mas sou tipo um dois. Mas é fácil de sacar gajas des, pá. Mano, e ficaste só com o Insta, não sacaste o número, meu. Oh, caralho, isto agora vai ter que ser com o caldo. Está ótimo, pô, está, está, está feito, está, o lançamento está feito, ok? Agora vais ter que te safar. E agora o mais bonito é que está aí um gajo, que é o irmão dela, e vai lhe dizer. Sabe que ela saiu para o Docs e pronto, já está a puta armada, já lhe vai mostrar a voz e está tudo fudido. Não está nada, mesmo que esteja, vais ver que o irmão dela até vai curtir, mano. Tens que namorar com o RPG. Entrequilo. Não tens noção. Entrequilo. E aí, pois vais dar muço ao irmão, no Faceit. Vai ter que ser, pô, olha, vale a pena, mano. É o que eu te digo, é worth. Faca, faca, life, mano. Mano, eu acredito, pá. Um gajo saca as gajas assim, é de qualquer maneira. Desde que seja com jeito e com educação, dizes que qualquer pavuiça elas acham graça, mano. Então, o sentido do humor é muito importante. Mano, agora a questão é que tu nunca comeste uma gaja tão boa, por isso é que te lutaste. Tô pegado, tô pegado. Eu esqueci o motor, não sei pra quantas mãos que vai ir, mas não me esquece. Muito bem, cheio. Fudido. É A. Ui, é A. Cuidado, não há problema. Estão lá, queima no forco ou no quadro, dentro da porta? 3x3. 4x3, abre ele. 4x3 ainda, acho eu. Acho que sim, não sei. Olha lá, bonito do forco. Estão tripla? Caralho, pá, falhei. É o de 1400. Sim, está a abrir assim. Viste o triple kill do Akvarks? Vá, agora mete aí 150 ping, RPG e vá, siga. 30 frecs, ficamos aqui até 2020. Até sair. Tais maluco, meu? Tá cá com as putas, mano. Então, já há bocado foi mesmo a merda. Puta que o pariu, mano. Tais maluco. Tais maluco. Tais maluco. Aquilo até desliza, cara. Veja a chapa que eu vou levar aqui. Olha o cara, eu dei de pescado. Dá aí só um shoulder, dá aí só um shoulder. Calma, não dá shoulder nenhum, espera só. Vê se ele dá muita manca. Ele não dá manca, este é daqueles que sabe cheitar, pá. 150 de ping, o homem não consegue jogar. Sou cabulete, sou cabulete. Vou juntar 15 euros. Agora sou o maior. Mano, quem é que joga com 150 de ping? 143 de ping. Isto é para ir 150 de ping real? Pensei lá um bocadinho. Agora estou a ver o busto. Foi? Para a puta da tua mãe, mano. Vou ver. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Pode assim, é tanto tempo. Vá vás ouvir. Deixa eu jogar. Caralho, e tu vais me falar comigo em 1 para 2, pá? Porra, mano, a sério, meu? Dessas faltas de respeito, mano. Isso não tem outro nome. Isso é falta de respeito, pá. Ele ouviu partir umas ventas. Foi pre-fire baixo, seu deficiente do caralho. Foi pre-fire. Percebes, mano? Ele fez pre-fire. Era óbvio, mas fez pre-fire. Antes de eu me mostrar, ele disparou logo. Ele estava-me a ver a entrar. Tu não percebes o que é que é isso, mano? Já há bocado no quadro fez igualzinho. E a entra e há bocado no A no kugura foi ele também. Ok? Quem entrou a correr para o kugura, matou-o logo no busto. A gente não fez barulho a subir busto. E agora? Como é que é? Era... Vai para o caralho, pá. Tu não vês que já estás a chitar a cara pôde, seu burro do caralho? Foda-se, mano. Abaixo-te de um atrasado mental, meu. Tiveste um pesadelo? Mas não te lembras do pesadelo? Era de zombies? Não, não. Um pesadelo. A minha teve um pesadelo. E eu aqui. Ah. Tive-me aproveitado isto para a minha vida sexual. Mas como pesadelo, querida. Ai, anda aqui, querida. Coitadinha. Dá um jeito. Hã? Dá um jeito. Nereida recorda CR7. Comigo não teve sexo anal. Foda-se. Foste assaltado, caralho. O CR7 não conseguiu sacar a peida da Nereida? Está a mentir, caralho. Nenhum juiz acredita nisto. Eu, se fosse um juiz, eu não acreditava. Desculpe-lá, mas você vai enganar, mas é o caralho. Não deste a peida ao CR7? Foda-se, deste-lhe a peida antes do primeiro encontro. Foda-se, estás maluca? Pastor da Força Aérea, morto no campo de tiro. Pastor da Força Aérea. O que é que é um pastor da Força Aérea, caralho? Preciso de clicar nisto. Caralho. Florival da Silva, de 50 anos, pastor contratado pela Força Aérea Portuguesa para tomar conta de ovelhas que existem no campo de tiro de Alcochete. Não é pastor da Força Aérea, pô. Bem, a verdade é que, literalmente, é um pastor da Força Aérea. Mas, tipo, não é da Força Aérea, correto? Trabalha para o Exército, não é? Não é do Exército. Não podes dizer pastor da Força Aérea, pô. Não existe nenhum trabalho na Força Aérea que seja pastor. Tipo, não faz sentido, mano. Mano, isto é tipo um assassino mais estúpido que existe, mano. Não, isso é tipo outside the box. Não, inside the box, que é para onde ele vai. Bem, espero que, pelo menos, dê injustiça ao pastor da Força Aérea, mano. Isto é completamente incrível.